Espanta moscas caseiro. Bom e barato. Tem época do ano que, com aumento das temperaturas e da umidade, o número de mosquitos aumenta. Até uma simples poça d'água junta mosquitos na pia, no chão e nos balcões da cozinha. No verão a casa de praia mais parece um criatório de mosquitos. Peixe, churrasco, migalhas e restos de comida pelo chão são prato cheio para esses insetos indesejáveis. Varra, lave com água e detergente. Depois prepare um balde de água com meio vidro de vinagre, jogue no piso e espalhe com a vassoura, deixe uns 5 minutos. Depois puxe com rodo e seque. A dica é muito eficaz, mas não é milagrosa. Às vezes os mosquitos aparecem apenas por um ou dois dias devido a restos de alimentos após festividades, quintais sujos, aglomeração do lixo. Neste caso, após a limpeza do ambiente e o uso do vinagre, os mosquitos irão sumir. Em alguns lugares em época de alta umidade e temperatura a proliferação de moscas e mosquitos é maior. Manter a casa limpa e higienizada deve ser uma constante e a limpeza com o vinagre deve ser diária. Mãos à obra Mãos à obra Mãos à obra Mãos à obra Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto